Enquanto isso, no carnaval, todo mundo curtindo e parte. Quando o trio veio chegando, o party foi passando mal. As amigas lá pulando e parte não porque bebeu. E ela ainda estava lá quando o dia amanheceu. Viu aí? Bebeu? Perdeu. O álcool te afasta das coisas boas da vida. Curta a adolescência sem beber. Ministério da Justiça. Governo Federal. Obrigado.